E bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico hoje de madrugada na Avenida CM, em Salvador. O alarme disparou e a polícia foi até o local. Os criminosos conseguiram fugir. Eles deixaram para trás uma caixa com materiais que seriam utilizados para abrir o equipamento, entre eles um maçarico. As câmeras de segurança devem ajudar na identificação da quadrilha e até agora ninguém foi preso.